Gente, hoje eu tô tão feliz, hoje eu tô mega feliz, porque hoje é o dia 20! É! 20 dias na jornada, 20 dias na caminhada, 20 dias aqui, ó, firme nesse propósito. E eu tô mais feliz ainda porque você tá comigo. Porque você tá comigo. Porque a gente entrou desde o dia 1º, estamos aqui até hoje. E eu sei que tem gente que tá chegando nesses últimos dias. E olha, a Bíblia até fala algo a respeito das pessoas que chegam no final. A Bíblia diz assim, os últimos serão os primeiros. Então não fique triste se você chegou na metade. Hoje é dia 20, de repente, o que pode acontecer na sua vida nos próximos 20 dias, hein? Então se você chegou agora, se alegre com a gente, se alegre com a gente, tá? Estamos muito felizes porque hoje a gente completa, né, um segundo ciclo, né, mais 10, os primeiros 10 dias. E agora os segundos 10 dias. E só faltam mais dois ciclos de 10 dias pra gente concluir a nossa jornada. Hoje eu já tava pensando já com saudade, vê se pode. E o meu Deus, já foi 50% do tempo. Só falta mais 50 pra gente alcançar essa grande vitória no final. E aí, pra você que chegou hoje, a gente sempre tem relembrado poucos minutinhos aqui sobre o que é que a gente tem visto durante todos esses dias. E a gente já falou que tudo começa com Deus. A gente já entendeu que nós não somos um acidente, nós somos um projeto de Deus. Que Deus sonhou comigo, Deus sonhou com você. Deus escolheu quem seriam seus pais, onde você moraria, o que você faria, como seria sua personalidade, como seria sua aparência física. Tudo isso foi plano de Deus, foi projeto de Deus. A gente falou que somos criados para ser eterno. Eu sou criada pra ser eterna, você foi criado pra ser eterno. Por isso a gente tem tanta dificuldade de aceitar a morte, de entender a morte. Mas a gente entendeu que estamos aqui nessa jornada de passagem. Quem quiser comprar, adquirir esse livro, gente, esse livro está disponível nas maiores livrarias online. Eu sei que estamos em isolamento social, você pode comprar na Saraiva, na Cultura, nas livrarias online você encontra muito. Se quiser uma sugestão minha, eu vou te sugerir, vá na Saraiva, que é um parceiro nosso, nos apoia muito e vai ser uma alegria saber que você também fez a aquisição desse livro incrível. A gente entendeu, aprendeu a enxergar a vida do ponto de vista de Deus. Às vezes a gente vê a vida com diversos tipos de metáforas, mas Deus vê de uma forma diferente. Porque Deus vê a vida como um grande teste. E Ele nos permite passarmos por testes. É nesse momento que Deus prova a nossa fé, que Deus nos avalia, que Deus vê como nós vamos vencer mediante as lutas que fomos enfrentar, que vamos passar na vida. Por favor, abre essa janela, senão nós não vamos suportar o calor. E aí, a gente entendeu que a vida é uma atribuição temporária. E durante a nossa caminhada, nós somos avaliados, nós somos testados. E Deus nos revela os planos que Ele tem para nós. E às vezes a gente tem sonhos muito grandes. Sonhos grandes mesmo. E a Bíblia diz pra gente sonhar grande mesmo. Só que pra gente conseguir realizar os grandes sonhos, primeiro precisamos vencer os pequenos sonhos. E pra alcançar esses pequenos sonhos, precisamos passar nos testes. Os testes que a vida nos propõe. Os testes que vão forjando o nosso caráter, moldando o nosso caráter, até termos o caráter preparado e programado praquilo que Deus planejou pra gente. A gente estudou que somos planejados pra agradar a Deus e que nós conseguimos colocar um sorriso no rosto de Deus. Como, Zandra? Quando nós amamos o Senhor Deus sobre todas as coisas. Quando nós amamos as pessoas com as quais a gente se relaciona. Quando nós usamos as nossas competências, os nossos dons, os nossos talentos, as nossas habilidades. Deus olha pra gente e diz assim, Ei, você está me fazendo sorrir, porque eu gosto muito meu filho, eu gosto muito minha filha. Quando você usa os dons que eu te dei, as habilidades que eu te dei, os talentos que eu te dei. Deus se alegra. A gente aprendeu que é muito importante desenvolvermos uma amizade com Deus. Que Deus quer algo maior conosco. Deus quer ser o nosso melhor amigo. E pra isso precisamos nos aproximar dele. A gente aprendeu nos últimos 19 dias que estamos juntos, que quando nós oramos, nós falamos com Deus. E quando nós lemos a palavra de Deus, Deus fala conosco. E para desenvolvermos um relacionamento de amizade, é preciso existir essa troca. É preciso existir os dois. Tanto o momento que eu falo e Deus me escuta, quanto o momento que Deus fala e eu escuto a voz de Deus. A gente aprendeu que há momentos na vida da gente em que nós sentimos Deus distante. Que parece que Deus está muito longe mesmo. Mas a boa notícia é que só parece. Só parece. Então se tem algum momento da sua vida, alguma luta que você enfrentou, alguma dificuldade que você enfrentou, e você buscou a Deus e não conseguiu sentir a presença de Deus, não significa que Ele não estava lá. Ao contrário, significa que Ele estava. Mesmo que você não tenha conseguido sentir a presença dEle. E a gente entendeu isso. E um exemplo que a gente estudou também foi a vida de Jó. A vida de Jó retrata isso. Um homem que era segundo o coração de Deus. Um homem que agradava a Deus. E ele sentia um período de forte afastamento de Deus, onde ele não ouvia a voz de Deus. Onde ele não sentia a presença de Deus. Mas ainda assim, ele continuou crendo que Deus estava ali. E Deus honrou a vida dEle. Deus honrou a vida dEle. A gente entendeu que Deus nos chamou, além de ser o nosso melhor amigo, Ele nos fez uma grande convocação. De sermos os seus filhos. De sermos chamados filhos de Deus. E não só ser chamado filho de Deus, mas vivermos a essência de ser filhos de Deus. E a gente entendeu que Deus nos chamou para desfrutarmos de tudo que um filho desfruta de um pai. Então a importância de nós aceitarmos a paternidade de Deus. De nós deixarmos que Ele seja o nosso pai. E a gente aprendeu também que já que Deus é nosso pai, já que nós somos os seus filhos, e que há vários filhos, imagina, só nessa sala aqui, online, quantos filhos de Deus estão aqui online? Então já que todos nós somos filhos do mesmo pai, significa que nós somos irmãos. Olha aí a resposta, para quem não entende, por que que tem pessoas que frequentam algumas igrejas e que chamam uns aos outros de irmãos? Justamente por essa verdade. Se temos o mesmo pai, então nós somos irmãos. E a gente aprendeu nos últimos dias, que Deus nos convida a termos um relacionamento de irmãos. E que Deus se agrada de quê? Da comunidade. De uma comunidade verdadeira, sincera, onde há ali o quê, gente? Relacionamento. Então a gente aprendeu que é importante a gente fazer parte dessa comunidade. Como, Zandra, se associar a um grupo de pessoas, sei lá, uma igreja, ou um grupo de pessoas que se reúnem para ler a Bíblia, para orar juntos, para buscar a Deus juntos. E assim, quando você se associa a esse grupo de pessoas, você alegra o coração de Deus. Por quê? Porque Deus gosta de relacionamento, Deus ama relacionamento, Deus tem prazer de ver seus filhos se relacionando. Então é projeto de Deus. A comunidade é um projeto de Deus. E a gente aprendeu ontem como cultivar essa comunidade. Como eu posso cultivar os meus relacionamentos para que eles sejam relacionamentos saudáveis. E a gente aprendeu que precisamos ter comprometimento, sinceridade, humildade, tratar as pessoas com cortesia, é saber guardar sigilo, o segredo de informações dos outros, de histórias dos outros, de experiências dos outros, e sermos constantes. Não é ser só amigo de alguém quando você encontra alguém, mas é ser um amigo sempre, um amigo constante. E hoje, que é o dia 20, dia 20, metade da jornada cumprida. O tema hoje está incrível, 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 gente, demais. O nome do tema de hoje, ó, Restaurando a Comunhão. Restaurando a Comunhão. E hoje a gente vai aprender sete passos. Sete passos. Pra que, Zandra? Sete passos para restaurarmos os relacionamentos. Talvez você já tenha tido alguma experiência na sua vida de um relacionamento infeliz, de um relacionamento doloroso, de um relacionamento que trouxe consigo peso, pesar, tristeza. E hoje, Deus vem nos dar uma estratégia por meio desse livro, da revelação desse livro, trazer pra gente o quê? Sete passos. Sete passos onde nós poderemos restaurar esses relacionamentos. Zandra, por que Deus quer que eu venha relacionar esses relacionamentos? Por que que Deus tem vontade que eu resolva isso? Essa dor que eu estou guardando talvez há um tempo, essa situação que talvez me fez chorar, me fez sofrer, ou talvez que eu gerei num outro essa situação de constrangimento ou de tristeza. Por que que Deus quer restaurar? Porque Deus ama, relacionamentos. Deus ama relacionamentos. Você pode até comentar isso aí se você quiser, já começa. Vamos abrir a nossa live com esse comentário maravilhoso. Escreve aí, Deus ama relacionamentos. E porque Ele ama relacionamentos, Ele quer nos ensinar a como nos relacionarmos da melhor forma possível com o outro. E vamos começar então a leitura do nosso livro. E a primeira frase já traz assim, gente, olha que lindo. sempre vale a pena restaurar relacionamentos. Olha a potência dessa palavra. É uma potência muito grande quando a gente fala sempre ou quando a gente fala nunca. E aqui, nessa revelação, Deus já traz pra gente essa verdade de primeira. Sempre vale a pena restaurar os relacionamentos. E aí, o texto diz assim, uma vez que a vida consiste em aprender a amar, Deus quer que valorizemos os relacionamentos e nos esforcemos para mantê-los em vez de descartá-los sempre que houver um desacordo, uma mágoa ou um conflito. É natural de nós, seres humanos, queremos, quando algo foge do que a gente espera, do que a gente deseja, do que a gente anseia, que a gente queira retirar de nós. Inclusive, os relacionamentos. Às vezes, você gosta de alguém ali e tá se relacionando com alguém, tá caminhando com alguém e fala assim, nossa, essa pessoa é incrível, essa pessoa é um amigo especial, essa pessoa tá perto de mim, gosto muito dela. Mas no momento que acontece alguma coisa diferente do que você esperava, a primeira vantagem que você tem é de se afastar. Se afastar. Por isso, o livro já nos traz assim, devemos nos esforçar para manter um relacionamento. Então, exige o que? Um esforço. Um esforço, por quê? Porque na nossa natureza humana é mais fácil descartar. Na verdade, a Bíblia diz que Deus nos deu um chamado de restauração em relacionamentos. Deus gosta de restauração nos relacionamentos. Deus se alegra nos relacionamentos. Se você quer a bênção de Deus em sua vida e quer ser conhecido como filho de Deus, deve aprender a ser um pacificador. E o que é um pacificador, Zandra? Olha só, Jesus disse assim, Deus abençoa os que trabalham pela paz, pois eles serão chamados filhos de Deus. Deus ama as pessoas que buscam a paz. Deus chama essas pessoas de filhos de Deus. Então, se nós somos filhos de Deus, o que é que Deus espera de nós? Que sejamos pacificadores. Então, no momento de briga, no momento de desentendimento, no momento de desalinhamento, Deus espera de nós, que possamos levar para aquele meio ali, para aquela situação ali, para aquele conceito ali, paz. Paz. Note que Jesus não disse assim, bem-aventurados os que amam a paz, pois todo mundo ama a paz. Não foi isso que ele disse. Jesus também não disse assim, bem-aventurados os pacíficos que nunca se incomodam com nada. Não. Jesus disse assim, bem-aventurados aqueles que trabalham pela paz, que procuram efetivamente resolver os problemas, resolver os conflitos. Então, para você gerar paz em um relacionamento, existe um esforço, existe um trabalho associado. E são raros os pacificadores. Normalmente, quando você conta algo que te deixou triste, quando você conta uma experiência para alguém, normalmente a pessoa que escuta acaba querendo... Sabe que tem até um tempo que a gente diz assim, jogar lenha no fogo. Sabe? Piorar a situação. É mesmo? Essa pessoa fez isso com você? Como pode fazer isso? Que absurdo! Eu lembro que uma vez, numa fase do meu casamento, que estávamos em crise, eu e meu esposo, e aí eu fui buscar um conselho de uma pessoa que fazia parte da minha comunidade e eu fui ali, abrir meu coração e contar das dificuldades que eu tinha no meu casamento, que estava difícil. E eu esperava daquela pessoa um direcionamento, uma luz, uma paz, sabe? Uma palavra que me fortalecesse no meu casamento. Ao contrário, a pessoa chegou para mim e falou, menina, se eu estivesse em seu lugar, eu já tinha separado. E eu saí decepcionada, porque eu fui buscar naquele relacionamento uma palavra de vida. Porque se eu quisesse me separar, eu tinha me separado, eu não ia perguntar a ninguém. Se eu estava buscando ajuda, é porque eu precisava de ajuda. Mas Deus foi misericordioso, Deus foi misericordioso, Deus foi bom e sustentou o meu casamento na rocha, que é Jesus. Mas a gente precisa estar sempre em alerta, cuidado com as pessoas que você escuta, porque de fato, essas pessoas precisam ser pessoas verdadeiras. E a gente viu que um relacionamento verdadeiro, de uma comunidade verdadeira, regado de comprometimento, de sinceridade, de humildade, de cortesia, de sigilo, de constância. E o foco principal dessa relação é Jesus. O foco principal é Jesus. Então, quando as minhas forças se esgotam e eu vou buscar em você algo, na realidade, não é você que terá a resposta pra mim, mas é Jesus que pode usar você. Então, eu escuto a voz de Deus e abençoo a sua vida. Você escuta a voz de Deus e abençoa a minha vida e juntos seguimos na caminhada. Então, como restaurar um relacionamento? A gente entendeu que Deus se agrada dos relacionamentos, Deus ama os relacionamentos. Deus nos chamou para ajustar os nossos relacionamentos uns com os outros. E por isso, nós vamos estudar hoje sete passos. Sete passos de como restaurar a comunhão que foi perdida, alguma aliança que foi quebrada, alguma instituição que foi rompida. E se você está preparado agora, já pega a sua caneta, já pega aí seu caderno que você está anotando tudo. E você que está aqui comigo online, comenta aí, já que você, se você não estiver com caderno, não sei como é que está a sua anotação, comenta aqui na live com a gente o primeiro passo. Qual o primeiro passo para restaurar um relacionamento? O primeiro passo é fale com Deus antes de falar com a pessoa. e nos últimos dias, nos últimos 19 dias, a gente tem falado muito sobre isso, muito sobre relacionamento com Deus, muito sobre conversar com Deus durante todo o dia, durante todo o tempo, que a gente não precisa reservar somente um dia e um momento para orar, mas a gente pode orar o tempo inteiro, o tempo inteiro está se conectando com Deus, o tempo inteiro está falando com Deus, o tempo inteiro está conversando com Deus. Então, se você quer restaurar um relacionamento, o primeiro passo, anota aí, fale com Deus antes de falar com a pessoa. Então, tem gente que está aqui já falando assim, eita, quando acabar a live já vou resolver. Ei, antes de você resolver, fale com Deus. Siga os sete passos, para quê? Para que dê tudo certo. Para que tudo possa fluir, guiado pelo direcionamento de Deus. Como eu falei para você, esse livro foi inspirado por Deus. Deus conversou com esse homem, o Rick Warren. Quando ele escreveu esse livro, ele foi guiado por Deus. Já tivemos evidência disso. Então, siga os sete passos. Às vezes, a gente tem ansiedade, a gente quer já agir, já fazer na nossa força, na nossa vontade, mas não, respira fundo e cumpre os sete passos para que você tenha sucesso nessa restauração dessa comunhão. Então, fale com Deus antes de falar com a pessoa. Como, Zandra, como eu devo falar com Deus? Converse sobre o problema com Deus. Se antes de mais nada você for orar a respeito do conflito, em vez de fofocar com um amigo, descobrirá que em geral ou Deus muda o seu coração ou muda o coração da outra pessoa sem a sua ajuda. Significa que tem pessoas que só pelo fato de irem orar, Deus vai lá e age. Imagina, só no primeiro passo, você só no primeiro passo conseguiu restaurar aquele relacionamento? Mas, Andra, como assim? Mas não tem sete passos, mas você cumpriu o primeiro, Deus foi lá e moveu. Porque às vezes Deus move o seu coração. Às vezes Deus move o coração da outra pessoa. Porque o objetivo de Deus é a restauração dessa relação. Todos os seus relacionamentos seriam mais tranquilos se você tão somente orasse mais a respeito deles. Quando você se aproxima de alguém, quando você conhece um novo amigo, uma nova amiga, quando você quer iniciar um relacionamento amoroso com alguém, se você conversa mais com Deus antes, a probabilidade de sucesso é muito maior. Muito maior. Assim como Davi compôs seus salmos, use a oração para desabafar verticalmente. Fale diretamente com Deus. Você não precisa de, sabe, de alguém que interceda por você para falar com Deus. Você pode falar com Deus diretamente. Vai para Deus e abre o seu coração. Em algumas lives atrás eu falei para vocês, olha, Davi, ele escancarava, ele escrevia na Bíblia assim de uma forma incrível os sentimentos dele. Deus, eu estou me sentindo sozinho, abandonado. A minha alma está angustiada. Ele falava mesmo, ele não pensava, será que Deus vai gostar do que eu vou falar? Não. Ele abria o coração para Deus e sabe o que Deus falou a respeito de Davi? Deus falou assim, Davi é um homem segundo o meu coração. Significa o que? Deus gosta de acessar as suas emoções. Porque Deus que nos deu as emoções, então se você quiser gritar, grite, se quiser chorar, chore, se quiser reclamar, reclame, mas reclame com Deus, chore com Deus, fale com Deus, é ele que vai te dar o direcionamento. É ele que vai falar com você. Olha só, conte para Deus as suas frustrações, grite por sua ajuda. Ele nunca vai ficar surpreso ou chateado com sua raiva, com sua mágoa, com sua insegurança ou qualquer outra emoção que vem à tona. Nunca ele vai se surpreender. Nunca ele vai se chatear, ao contrário. É exatamente o que ele quer ver. Ele quer saber como você se sente diante de uma situação. Se teve um desalinhamento, se teve uma quebra de aliança, se teve um problema, uma dificuldade, uma luta que você enfrentou e você está sentindo dor por isso, a pessoa certa para você desabafar essa dor é Deus. É para você falar, Deus está doendo, eu estou chateada da vida, eu não consigo nem olhar na cara de fulano, como é que o Senhor quer que eu vá restaurar esse relacionamento, meu Deus. Eu não consigo nem pensar em perdão, só de pensar em perdão eu me arrepio. Eu não consigo pensar, Deus, e agora, me ajuda. E coloca para Deus tudo o que você sente, do jeito que você sente, com as suas expressões, com as suas emoções, vai de forma transparente e conversa com Ele, abre o seu coração para Ele. A maioria dos conflitos que nós temos tem suas razões, sabem que, nas necessidades não satisfeitas. Muitas vezes, nós temos necessidades, nós temos carências, nós temos vazios em nosso coração. E a maioria dos relacionamentos que são frustrados é justamente porque eu esperava do outro que suprisse esse vazio. Só que tem vazios que nunca serão supridos. somente Deus é capaz de preencher esse vazio do nosso coração. E muitas vezes nós cobramos do outro esse preenchimento. E aí, chega um momento que você vê que nunca vai ser suprido, a não ser que você busque em Deus esse suprimento. Então, algumas dessas necessidades que cobramos do outro são necessidades que somente Deus pode suprir. Então, quando você espera que uma pessoa, qualquer amigo, mulher, chefe, membro da família, seja o que for, satisfaça uma necessidade que só Deus pode atender, você está se candidatando à amargura e decepção. Por isso que tem gente que tem uma frustração no relacionamento e não se abre mais para ninguém. Não confia mais em ninguém, não quer amar mais ninguém e se trava e se fecha no mundo. E de fato, se essa pessoa for buscar nas outras pessoas essa resposta, ela não vai encontrar. Porque tem respostas que só vamos encontrar em Deus. Então, quando a gente fala para Deus, quando a gente coloca os nossos sentimentos, as nossas emoções, quando a gente chora no colo dele, quando a gente fala o que a gente sente, ele sabe se esse vazio e se essa dor vai ser preenchida com o tratamento desse relacionamento com a restauração desse relacionamento ou se é algo que só ele pode fazer. E ele pode transformar essa situação, pode transformar essa dor, pode transformar esse contexto. Eu lembro que eu tive uma amiga que ela era muito apaixonada por um rapaz, muito apaixonada, muito apaixonada. E ela sabia que aquele rapaz traía ela, traía ela, enganava ela, traía ela. Ela teve várias evidências, vários sinais, mas ela não conseguia se afastar daquele rapaz. Ela não conseguia se desligar daquele relacionamento que ela sabia que estava sendo enganada. E por diversas vezes, aquele rapaz dizia para ela, olha, eu não vou conseguir ser fiel a você, eu não consigo resistir a outras mulheres, a outras propostas. então ela sabia que ela estava em um relacionamento que não iria agregar para ela, que ela não poderia estabelecer uma aliança com alguém que não seria fiel a ela. Mas ela não conseguia se desvincular, ela não conseguia. E aí um dia ela decidiu cumprir o primeiro passo, o que é o primeiro passo é o que? Converse com Deus, coloque para Deus todas as suas emoções. E ela começou a colocar diante de Deus, Deus eu não consigo, Deus eu tento, eu tento várias vezes, mas eu não consigo, Senhor me ajuda, me ajuda, eu preciso deixar de amar tanto essa pessoa, eu quero amar essa pessoa como um amigo, eu não quero ser apaixonada por essa pessoa, eu sei que essa pessoa não é o homem que o Senhor separou para a minha vida. E ela começou a abrir o coração para Deus, abrir o coração para Deus e ela fez uma oração corajosa. E ela orou assim, Deus, eu não consigo me separar dele, mas o Senhor pode fazer com que ele se afaste de mim, me ajude. e de um dia para a noite, de repente, aquele rapaz sentou com ela para conversar e falou assim, olha, a partir de agora estamos rompendo o nosso relacionamento e eu só quero ter a sua amizade, nada mais com você. E aquela mulher, aquela amiga minha, ela sofreu muito a separação, mas ela entendeu que era necessário, era necessário. e ela ficou por um tempo sem nenhum relacionamento com ele. E depois, Deus foi e restaurou uma amizade. Uma amizade de um relacionamento que aparentemente estava rompido, estava carregado de dor, mas Deus foi lá e moveu e restaurou e transformou aquele relacionamento numa amizade verdadeira, uma amizade sincera, que eles são amigos até hoje. Cada um se casou, cada um tem uma família, as famílias são amigos, as crianças são amigas. Isso é o que, gente? Isso é restauração de relacionamento e quem faz isso é Deus. Quem faz isso é Deus. O homem jamais consegue fazer isso, gente. O homem jamais consegue, mas Deus consegue. Deus consegue. E você que está anotando aí comigo, anota aí o segundo passo. O segundo passo para restabelecer um relacionamento, restaurar um relacionamento. O segundo passo passo é tome sempre a iniciativa. Tome sempre a iniciativa. E o que é que o livro nos traz? Diz assim, gente, não importa se você ofendeu ou se você foi a pessoa ofendida, Deus espera que você dê o primeiro passo. E quantas pessoas eu já conheci, talvez você já tenha conhecido alguém que já até externou isso para você, falou assim, olha, eu vou perdoar essa pessoa, mas no dia que ela vier me pedir perdão, quando ela chegar para mim, eu libero o perdão. enquanto isso, eu estou aqui esperando. Isso é orgulho e não é o projeto que Deus tem para você, não é o plano que Deus tem para você. O que é que, o comando que Deus nos dá? Primeira coisa, fale com Deus. Segunda, tome a iniciativa. Tome a iniciativa de perdoar aquela pessoa, de liberar aquela pessoa, de procurar aquela pessoa. Não espere que a outra pessoa venha até você, mas vá a você. Restaurar a comunhão perdida é tão importante que Jesus ordenou até mesmo que tivesse precedência sobre qualquer outro momento espiritual. Olha o que Jesus disse, se você entrar no lugar da adoração e na hora de entregar a oferta, você de repente se lembrar que tem uma mágoa com alguém, que tem um rancor com um amigo, que tem uma falta de perdão, antes de você entregar essa oferta pra Deus, antes de você entregar essa oferta pra mim, Deus, falando, vai lá e se acerta com ele. Vai lá e se acerta com ela. O que Deus fala pra gente? Olha, Zandra, antes de você vir aqui me adorar, levantar as mãos pra mim, sabe? E dizer que eu sou o maior na sua vida, Zandra, antes de você vir entregar o melhor que você tem pra mim, vai lá e se acerta com aquela pessoa. Vai lá e pede perdão. Vai lá e libera perdão. Ajusta as coisas. Deus deu mais valor ao relacionamento do que a própria oferta. Porque Deus fala assim, você tá com a oferta pra me entregar? Essa oferta, ok, Zandra, antes de você me entregar, deixa aqui a oferta. Se acerta, depois que você se acertar, vem e entrega a oferta pra mim. significa que Deus ama mais a restauração de um relacionamento do que a própria oferta que você pode entregar. Olha como isso é forte, gente. Isso é poderoso, isso é poderoso. E às vezes a gente tende a dizer assim, um dia eu dou um jeito nisso, um dia desses eu vou me acertar com fulano de tal, me dê um tempo aí, mas um dia desse eu resolvo essa situação. Programe o encontro o mais rápido possível. Tente resolver essa situação o mais rápido possível. Demoras só aprofundam ressentimentos e pioram a situação. Quando se trata de conflitos, o tempo não cura nada, ele faz que as mágoas se aprofundem. E tem muita gente aí dizendo o tempo cura tudo, para com isso. Você machucou uma pessoa, você feriu uma pessoa, você deixou uma pessoa ali sofrendo, sentindo dor, e você quer que o tempo faça o seu papel, para, para. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, olha, antes de você me entregar qualquer coisa, de me ofertar a sua adoração, a sua música, o seu dinheiro, o seu melhor, as suas obras, ei, antes de você fazer qualquer coisa, resolve isso primeiro. Deus quer que você dê prioridade ao relacionamento. Então, Deus diz, ó, vai lá e se ajeita. Então, se você tem alguém que você precisa liberar perdão, se você tem alguém que você precisa perdoar, resolve isso já. Já. Não demora, não demora. Agir rapidamente também reduz danos espirituais, não só na vida da pessoa, mas na sua própria vida. As pessoas que têm dificuldade de liberar perdão sofrem mais do que as pessoas que sofreram aquela dor. Algumas pessoas têm dificuldade de se relacionar com Deus porque elas sabem que estão carregando aquele fardo, aquele peso, e aquele peso, aquele fardo é justamente o quê? A falta de perdão. Então, vai lá e perdoa. Vai lá e libera perdão. Teve um dia que eu machuquei uma pessoa e eu disse palavras que eu não deveria ter falado. Agi pela emoção, gritei e perdi o equilíbrio emocional naquela relação. E me arrependi. E quando eu me arrependi, e foi rápido, porque Deus fala assim, olha, se tiver de pecar, se arrependa rápido, tenta resolver logo, porque Deus quer ter um relacionamento conosco assim, lindo, um relacionamento de pai e filho, um relacionamento de melhor amigo. Então, Deus não gosta quando a gente tem, sabe, impedimentos de se conectar com Ele. E rapidamente eu me arrependi. E quando eu fui procurar a pessoa para liberar perdão, eu não consegui. Porque a pessoa não abria o espaço para eu entrar. Não abria. Eu queria encontrar pessoalmente, a pessoa não queria me encontrar pessoalmente. E aí, eu escrevi uma mensagem gigante de perdão, mandei no WhatsApp, fui bloqueada no WhatsApp. Tentei nas redes sociais, fui bloqueada nas redes sociais. E eu não conseguia pedir perdão para a pessoa. E aí, eu falei, Deus, agora é com o Senhor. Porque eu já orei a Ti, eu já me arrependi, eu já coloquei diante do Senhor, meu coração está leve, está limpo, eu já me retratei contigo, mas eu te peço que essa paz que o Senhor me deu, invada o coração dessa pessoa. Deus, eu quero que ela sinta essa paz, eu quero que essa pessoa sinta essa paz, Senhor, então, não sei o que o Senhor vai fazer, mas move o coração dessa pessoa, meu Deus, move o coração dessa pessoa, porque eu quero que ela também fique livre desse peso. Porque, gente, palavras, às vezes, machucam mais do que uma dor física. e eu sabia o quão era gostoso receber de Deus o perdão, o quão era bom, delícia, liberar perdão, mas eu sabia que aquela pessoa também precisava. E eu não consegui entrar no segundo passo, o primeiro passo eu já tinha alcançado, falar com Deus, mas o segundo eu não conseguia, que era falar com a pessoa. E aí a Bíblia diz o seguinte, quando você pode fazer, Deus olha para você e diz, vai filha, vai filho, vai lá, faz, vai lá e faz que você pode, eu estou contigo, vai lá e faz. Mas quando você não pode, Deus vai lá e faz por você. E nessa situação, Deus foi lá e agiu em meu lugar, Deus foi lá e moveu o coração daquela pessoa, Deus foi lá e agiu no coração daquela pessoa, Deus foi lá e abriu o coração daquela pessoa e quando eu menos imaginei, aquela pessoa estava conversando comigo, e tinha liberado totalmente perdão para mim, tinha recebido o perdão. Então, Deus é assim. Talvez você esteja pensando, Zandra, eu já tentei, eu já tentei, mas a pessoa não quer receber o meu perdão, a pessoa não abre oportunidades para mim, eu não consigo, eu estou bloqueada, não se preocupa que o Espírito Santo vai desbloquear para você. Creia nisso. O milagre vai acontecer. Você precisa se conectar com aquele que pode fazer todas as coisas e aquele que é especialista em restaurar relacionamentos. E Deus quer restaurar, Deus quer restaurar. Eu poderia muito bem me acomodar e dizer, Deus, já fiz minha parte, agora, não posso fazer nada, no dia que essa pessoa quiser, mas não, a gente não pode se acomodar, Deus não quer que a gente se acomode, Deus quer que a gente lute por nosso objetivo, que existe o quê? Um trabalho, um esforço, esse esforço o quê? É oração, é dedicação, é crer, é fé, é pedir pelo milagre, Deus faz o teu milagre, Deus faz o teu milagre, Deus vai e faz. Deus vai e faz. Então a gente viu o primeiro passo para restaurar um relacionamento, fale com Deus antes de falar com a pessoa, resolva com Deus, pede a Deus força, abre seu coração, escancara, fala o que você sente para Deus com todas as suas emoções. Depois você vai para o segundo passo, tome a iniciativa, não espere que alguém venha, vá a você, não espere que alguém faça, faça a você, não espere que alguém te perdoe primeiro, perdoe você. E agora vamos para o terceiro passo, Zandra, qual é o terceiro passo? Anota aí, você que está anotando. O terceiro passo é, tenha compaixão pelos sentimentos dos envolvidos. Tenha compaixão pelos sentimentos dos envolvidos. Use mais os ouvidos do que a boca. Não é à toa que Deus fez isso, Deus já nos formou assim, não é? Antes de procurar solucionar qualquer desavença, você deve primeiro dar ouvidos aos sentimentos da pessoa. escute a pessoa que foi ofendida, escute a pessoa que está machucada, a pessoa que está ferida. Muitas vezes, só o fato de você parar para ouvir alguém é o momento em que aquela cura está sendo efetivada. O momento que a pessoa está expressando os sentimentos dela, expressando as dores dela, expressando a luta que ela vem enfrentando para liberar aquele perdão, é o momento que a cura está vindo, está alcançando a vida daquela pessoa. Então, Paulo nos deixou um conselho, ele diz assim, que ninguém procure somente seus próprios interesses, mas também os interesses dos outros. A frase cuidar de é a palavra que significa olhar para prestar atenção total. Quando você cuida de alguém, você está prestando atenção naquela pessoa, você está focado naquela pessoa, cuidado, Deus nos propõe cuidarmos do outro. Então, concentre-se nos sentimentos do outro. Se alguém está ali, expressando, falando aquilo que essa pessoa sente, o seu papel é somente escutar aquela pessoa. Mas não é uma escuta parcial, não é escuta dividida, enquanto ela fala, você olha o celular ou diz, vai falando aí, certo, aham, fazendo sinais de que, ok, já estou cansado disso, não. É olhar como quem cuida, é olhar como quem tem interesse naquela pessoa, como que aquela pessoa é importante na sua vida, como quem quer restaurar essa aliança. Escute aquela pessoa e para você aprender a ouvir mais do que você falar, você precisa ter esse sentimento, compaixão. Zandra, mas essa pessoa não é digna de compaixão, não, essa pessoa é bem sucedida, essa pessoa é isso, essa pessoa tem esses títulos, tem essa posição, não é isso que a Bíblia vê, não é isso que a Bíblia fala. Compaixão que a Bíblia fala é você sentir, é você respeitar os sentimentos daquela pessoa, porque talvez algo que para você não tenha tanto impacto, mas para aquela pessoa é muito forte. Aquela pessoa teve uma experiência anterior que você não sabe, então apenas ouça essa pessoa, deixa ela falar, deixa ela se descarregar emocionalmente, sabe, sem ficar na defensiva, às vezes a gente está ouvindo a pessoa falar e fica tentando se justificar, mas não foi bem assim, mas não é bem assim, mas deixa eu te explicar, não, 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 escuta, escuta, deixa ela abrir o coração para você, deixa ela falar, dê sinais para a pessoa de que você está escutando ela, olhe nos olhos dela, balança a cabeça com o sinal de que eu entendo você, sabe, dê evidência de que ela está entendendo, ela está sendo escutada, ela está sendo importante naquele momento. Olha o que Davi disse, gente, olha que versículo forte, que versículo duro, olha que coisa dura, que a gente vai ouvir aqui, Davi escreveu assim, o meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado, eu não podia compreender, ó Deus, era como um animal sem entendimento, imagina, Davi diz assim, quando o meu coração está carregado de amargura, quando o meu coração está carregado de revolta, eu não sou um ser humano não, eu sou como um animal, sem entendimento nenhum, burro, desassociado de qualquer tipo de inteligência. e toda vez que nós estamos feridos, que nós estamos machucados, quando algo acontece muito fora do que nós esperávamos, normalmente a gente se torna como um animal, porque quando a revolta toma o nosso coração, a gente age sem inteligência emocional, por isso se fala tanto de que? de buscarmos inteligência emocional, buscarmos inteligência em nossas emoções, e como a gente pode desenvolver mais essa inteligência quanto mais a gente se relaciona com aquele que criou a inteligência, Deus, quanto mais estamos conectados a ele, mais fortes seremos para não agirmos como animais, cheios de revolta, cheios de vontade de resolver, com as nossas forças, com a força do nosso braço, cheio de amargura, porque o Espírito Santo de Deus, ele vem e traz ao nosso coração o que a gente precisa, e o que a gente precisa é de que? É de paz, paz, então o primeiro passo, fale com Deus antes de falar com a pessoa, o segundo passo, tome sempre a iniciativa, o terceiro passo, tenha compaixão dos sentimentos da pessoa, e você demonstra que tem compaixão quando você escuta mais do que você fala, quarto passo, confesse sua parte no conflito, se você realmente deseja restaurar um relacionamento, deseja começar a admitir, você precisa começar admitindo seus próprios erros, tem gente que fala assim, ah, mas a gente teve essa briga, eu não queria, só quem quis é ele, não existe nenhuma briga, se uma das pessoas não quer, se você participou da briga, tem uma parte que é culpa sua, e você precisa assumir isso, isso agrada a Deus, quando você confessa, Jesus disse assim, ó gente, tira primeiro a viga do teu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão, às vezes a gente quer resolver a vida do irmão primeiro, e a gente não resolveu a nossa ainda, pode ser que uma área da sua vida você esteja o exemplo, sabe, o canal a referência em outras não, então é importante nós confessarmos a nossa falha naquele conflito, já que todos temos pontos cegos, você precisará pedir a uma terceira pessoa que ajude a avaliar suas ações, se você não conseguir enxergar, achar que você é inocente de todo, que em todo contexto você não falhou em nada, insira mais uma pessoa, converse com alguém, alguém que está inspirado por Deus, alguém que conversa com Deus, alguém que tem intimidade com Deus e fala assim, meu amigo, me ajude, será que eu falei em alguma coisa, o contexto foi esse, 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 a situação foi essa, essa, e essa pessoa, se realmente for uma pessoa inspirada por Deus, uma pessoa amiga de Deus, essa pessoa terá, será sincera e verdadeira com você para dizer, você falhou nisso, nesse ponto. O quinto passo, o quinto passo diz, invista contra o problema e não contra a pessoa, invista contra o problema e não contra a pessoa, não há como solucionar um problema se você estiver preocupado em identificar a culpa, tem gente que quer encontrar o culpado, o objetivo de uma restauração de um relacionamento não é quem é o culpado, mas é o que gerou aquela situação, qual foi o problema, qual foi o contexto, é isso que tem que ser o foco para ser resolvido. A Bíblia diz, a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Eu lembro que uma vez eu estava dispersa no trânsito e por erro meu, porque realmente eu estava distraída, eu bati o carro, o meu carro no fundo do carro de uma pessoa, amassou bem pouco, mas abassou, e aí a pessoa desceu do carro mais revoltada, eu vi os passos, eu gelei na hora, eu falei, meu Deus, essa pessoa vai me matar agora, e a pessoa veio, o que é isso? Já veio gritando assim para cima de mim, eu, dentro do carro ainda com o vidro meio aberto, que eu fiquei com medo de abrir todo e a pessoa me bater, e enquanto a pessoa caminhava em minha direção, eu só repetia essas palavras, desculpa, 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 e a pessoa falando, xingando, desculpa, desculpa, olha, eu fui desatenta, eu fui falha, eu vou corrigir isso, por favor, por favor, anote aí meu celular, eu vou corrigir, eu vou ajustar o seu carro, me desculpe, me perdoe, e a minha expressão de pedir perdão, de pedir desculpa, minha humildade, moveu o coração daquele homem que estava tão revoltado da vida, que eu achei que ele ia me bater até, e ele respirou fundo, eu pedi desculpa, eu assumi a minha culpa, eu falei, olha, eu falei, eu estava desatenta, eu não sei nem como eu bati no seu carro, me perdoe, anote aqui meu celular, ele anotou meu celular, ele colocou, ele me mostrou minha foto no zap, aqui ó, tô aqui, tô vendo aqui seu zap, vou te ligar, vou fazer orçamento, e vou te mandar pra gente corrigir esse carro, eu falei, por favor, faça isso, Senhor, me perdoe mais uma vez, acreditem gente, nunca, nunca, esse homem me procurou, nunca, e eu nunca consegui procurar ele, porque eu não peguei o zap dele, eu não peguei o telefone dele, simplesmente ele anotou, o meu celular me mostrou, mostrou lá minha foto no whatsapp, disse assim, olha, tô com seu contato, vou te ligar, esse homem nunca me procurou, e eu falei, Deus, eu te agradeço, porque, o que que a gente viu aqui, a resposta calma, desvia a fúria, Deus tocou no coração daquele homem, ele teve tanta misericórdia de mim, que decidiu não me cobrar mais, graças a Deus, ele resolveu lá o carro, mas se eu tivesse agido da mesma forma, talvez tivesse acontecido até um acidente, então, a forma branda de falar, a calma de falar também, alegra o coração de Deus, o tempo tá voando, vamos pro sexto passo, o sexto passo diz assim, coopere tanto quanto possível, coopere tanto quanto possível, Paulo disse assim, façam todo o possível para viver em paz, com todas as pessoas, a paz sempre tem uma etiqueta de preço, gente, sempre, a paz não é algo simples assim, não é algo assim, pá, acordei, tenho uma paz plena, dá tudo certo na minha vida, vou no trabalho, todo mundo me ama, vou na faculdade, todo mundo me acolhe, meus vizinhos me abraçam, ah, reina a paz da minha vida, não, a paz é uma conquista, a paz é uma conquista, existe um preço para alcançarmos a paz, mas, a Bíblia diz o seguinte, faça tudo possível para viver em paz, então toda vez que vem, ó, um fardo de guerra, um fardo de luta, um fardo de provação, sabe, vem uma seta para te atingir, você precisa entender que a sua missão é buscar a paz, eu preciso buscar a paz, eu preciso fazer tudo possível para ter paz, para conquistar a paz, e aí sim, a paz vem, a paz vem, por isso que tem uma música que fala assim, essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem, mas é porque eu sigo ao meu Senhor, não é que tudo vai bem não, a gente passa por luta, mas a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vem, vem, às vezes, buscarmos a paz vai custar o nosso orgulho, e esse orgulho pode ser um alto preço para alguns de nós, mas é necessário, porque Deus vai nos honrar, o quinto passo foi em vista contra o problema e não contra a pessoa, foi o quinto passo, em vista contra o problema e não contra a pessoa, e o sexto passo foi, coopere tanto quanto for possível, coopere tanto quanto for possível, então, existe um preço para alcançar essa paz, eu vou pagar esse preço, como? Eu vou buscar a paz, em todas as provocações que eu sofrer, eu vou buscar a paz, eu vou buscar a paz, eu vou buscar a paz, o quinto passo, invista contra o problema e não contra a pessoa, muito bom, quem está anotando, vai anotando aí, gente, para quem não está conseguindo acompanhar, o sexto passo, coopere tanto quanto for possível, e vamos agora para o último passo, porque o tempo está correndo, tá? O sétimo passo é, anota aí, quem puder comenta também, tá? Dê ênfase à reconciliação e não à solução. Dê ênfase à reconciliação e não somente à solução. Por quê? Por quê, gente, nem todo pedido de perdão poderá ser solucionado. Você já ouviu aquele ditado que diz assim, ninguém consegue retomar um leite derramado? Tem situações que você não vai conseguir voltar ao status original. Então o foco é a restauração e não efetivamente a solução. Não é realista esperar que todos concordem a respeito de tudo, a reconciliação se atenha ao relacionamento, enquanto a solução se atenha ao problema. Então há pessoas que vão se apegar ao problema e se a pessoa se apegar ao problema e ele não tiver solução, acabou pra ela. Por isso a gente precisa se apegar na reconciliação, porque mesmo que o problema não possa mais ser solucionado, é possível reconciliar com aquela pessoa, é possível retratar, é possível eu restabelecer de alguma forma. Então quando focamos a reconciliação, o problema perde a importância e não raro, se torna irrelevante. Irrelevante. E é isso que Deus espera de mim. E é isso que Deus espera de você. Deus quer que possamos restaurar os nossos relacionamentos. Deus quer. Deus tem interesse. Então pega esses passos que você aprendeu hoje, cumpra, sabe? Coloca na tua vida, traz como uma rotina na tua vida. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser mudada, que a sua vida vai ser transformada. Coisa linda na vida é você saber liberar perdão, é você saber perdoar as pessoas e mais lindo de tudo, é você investir numa reconquista de um relacionamento rompido, porque isso agrada a Deus, isso agrada a Deus, isso alegra o coração de Deus. E qual é a frase, Isandro, pra gente refletir hoje? A frase reflexão do dia é sempre vale a pena restaurar os relacionamentos. Sempre. Independente da situação, independente do problema, independente da dificuldade, independente do contexto, tome essa verdade pra sua vida. Sempre vale a pena restaurar os relacionamentos. E o versículo para memorizar é façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Está escrito em Romanos 12, no versículo 18. Façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Mesmo que isso exija muito de você, faça, faça, porque a sua recompensa não vem dos homens, a sua recompensa vem do Senhor. E qual é a pergunta, Zandra, pergunta da noite para eu meditar, para eu pensar a respeito dessa pergunta, porque eu sei que essa resposta vai fluir do meu coração, vai brotar do meu coração. A pergunta é com quem preciso restaurar o meu relacionamento no dia de hoje? Com quem preciso restaurar o meu relacionamento no dia de hoje? Eu tenho certeza que Deus já colocou no seu coração o nome das pessoas que você precisa restaurar esse relacionamento. Eu tenho certeza que Deus já soprou na sua memória, na sua mente, o nome das pessoas que você precisa procurar para reatar esse relacionamento. E eu tenho certeza que na graça e no favor de Deus você vai ter vitória, você vai ter conquista. Eu quero te pedir um favor, me conta depois, me conta, manda um inbox para mim, diz assim, Zandra, eu consegui o perdão, eu consegui liberar perdão e eu tenho certeza que vai ser uma grande conquista, tanto para você como para com o outro. Eu tenho 20 segundos para te dar tchau, olha, Deus te abençoe, Deus abençoe sua noite, sua vida, eu estou muito feliz por estarmos juntos nessa jornada, quero te pedir para você compartilhar com o maior número de pessoas que você puder. A gente se encontra aqui amanhã, 22 horas e 2 minutos. Beijo no coração, tchau, tchau. Tchau.